A gente fala agora da maior apreensão de maconha em Varginha. Foram cerca de 14 toneladas da droga. Olha só. Segundo a Polícia Militar, são mais de 10 toneladas de maconha que foram apreendidas na Avenida do Contorno, em Varginha. As drogas estavam dentro deste caminhão. Um detalhe chamou a atenção. Todos estes pacotes foram colocados em caixas e elas revestidas com placas solares. É uma quadrilha, é uma organização criminosa onde eles usam algumas placas verdadeiras de placas solares para poder burlar ali aquela grande quantidade de drogas que eles colocaram em uma caixa de madeira. De acordo com a polícia, o caminhão com placas de Varginha tinha uma pessoa. Ele estava acompanhado deste carro com mais duas pessoas no momento da abordagem. Tinha um motorista, um dos indivíduos presos. No momento ali da abordagem, ele estava no caminhão e os outros dois no veículo Focus. Mas os ocupantes do veículo Focus, eles mesmos disseram que eles revezavam a direção desse veículo. A polícia ainda não sabe de onde a droga estava vindo e para onde ela iria, já que os três suspeitos de 28, 40 e 65 anos não quiseram falar. Essa é a maior apreensão de drogas já feita na cidade. É a maior apreensão de drogas de Varginha, já conhecida em Varginha. A gente está contabilizando, mas eu acredito que vai dar em torno de 14 toneladas de maconha. Então é uma quantidade expressiva de drogas que nós estamos tirando nesse momento das ruas. Olha, deixa eu começar mandando parabéns para a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, porque, olha, 14 toneladas de maconha. Que imagens impressionantes. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Isso tudo que você está vendo aí, tudo isso aí é maconha. Olha isso, gente. Olha a quantidade de drogas. Nós chegamos ali perto, um cheiro insuportável, um mau cheiro. Absurdo, porque é muita droga. Estava tudo dentro dessas caixas aí, ó. A polícia parou esse caminhão que estava vindo com aquele carro branco ali como batedor, aqui na Avenida do Contorno, ali entre o trevo ali, perto do trevo de Eloy Mendes, Três Pontas. E aí tentou conversar com as pessoas. Conversou com o motorista e falou, Ah, não estou sabendo, pá, pá, pá. Carga de placas solares, essa aí, ó. Olha isso, olha a engenhoca que eles fizeram. Placas solares, mas aí bastou a polícia chegar perto para ver que de placa solar ali não tinha nada, que era tudo maconha. Quando os policiais deram entrevista, gente, tentaram conversar com essas pessoas, esses três homens. E aí